Em duas delas me tocou, me chamaram a atenção. A primeira é a de uma senhora que tinha vários problemas com seu filho, que havia se separado da esposa, ficou desempregado e voltou a morar com ela. Mas, ele começou uma vida noturna desregrada, bebia muito e chegava de madrugada e gastava o dinheiro que não tinha. Ele chegou até a pensar em suicídio. O amor de mãe acabou dando lugar para a raiva pelos prejuízos financeiros que o filho estava dando a ela. Por isso, ela já não arrumava mais as coisas do filho e deixava tudo bagunçado. Como ela, é missionário da igreja, vinha dedicando, fazendo a prática do sonem de encaminhamento, mas essa situação não se resolvia. Na verdade, ela estava fazendo esta prática do sonem de encaminhamento, pensando sempre em mudar o seu filho. Mas, no mês de maio, ela participou do culto mensal aqui no Soros Sagrado e ouviu sobre a prática do sonem de altruísmo. No momento em que ouviu, ela ficou profundamente envergonhada, reconhecendo que ela é que precisava mudar o seu sentimento em relação ao filho para poder construir o paraíso dentro do seu lar. Ela tomou uma decisão, então, de voltar a arrumar as roupas do filho, mas com um sentimento diferente do que fazia antes. Desta vez, colocando muito amor, tendo o sonem de que, quando ele usasse essas roupas, se sentissem felizes. O resultado veio muito rápido. Depois de menos de um mês, o filho começou a mudar, demonstrando arrependimento pelas atitudes inconvenientes que vinha fazendo. E logo depois, foi chamado para uma entrevista numa empresa, sendo admitido de imediato como gerente financeiro e começou a ganhar um bom salário. Inclusive, melhorou o relacionamento com a ex-esposa, com possibilidade de até voltarem a morar junto. Ela termina seu relato dizendo que está se preparando para a vinda de Kyushu Sama cuidando de 12 pessoas, sempre pensando qual prática do amor ao turista eu posso fazer para essas 12 pessoas se tornarem felizes. E a segunda experiência é de um membro que vivia em conflito com a esposa sofrendo com o mau comportamento dos filhos. Como ele chegava tarde em casa e por estar cansado criava desculpa para si mesmo dizendo não ter tempo para ministrar jurei para a família. Mas, na verdade, ele não tinha disposição para ministrar o jurei. Após ouvir a orientação sobre a prática do sonem de altruísmo de pensar da felicidade sempre de alguém ele resolveu ministrar pelo menos 3 minutos de jurei em cada um deles todos os dias. Não tenho tempo para 15 minutos para cada um, mas 3 minutos eu acho que pode. Assim, antes de ministrar o jurei ele pensava por favor, Meshusama atue em mim e permita que eu transmita a sua luz mesmo que seja um pouco tempo por pouco tempo. E começou a ministrar o jurei na família toda. depois de um mês ele já estava ministrando o jurei com bastante disposição. Com esta simples prática começou a mudar pouco a pouco a atmosfera espiritual da família criando um ambiente de harmonia dentro do lar. Até um dos filhos agora quer se tornar membro da igreja para ministrar a jurei no pai que chega cansado todas as noites. essas duas pessoas fizeram coisas simples mas conseguiram grande resultado. mas por que teve esse grande resultado? E por que como eles são messiânicos estão cultivando uma fé que está ligada ao messia Meshusama quando eles pensaram na felicidade de alguém Meshusama atuou nessa ação. uma vez querendo fazer alguém feliz esse sonen liga com a vontade de Meshusama assim ele poderá atuar. E por isso que nasce sequência da salvação que gera grandes resultados. Se tiver a consciência dessa atuação de Meshusama certamente ganhará sabedoria no momento certo para fazer a coisa certa como inspiração recebida de Meshusama. Podem crer que se todos os messiânicos praticassem isso vai mudar a atmosfera espiritual dos lares do ambiente do trabalho onde quer que estejam e vai se refletir em todo o Brasil. Então vamos começar a partir de hoje a praticar uma pequena ação altruísta. Vamos? Vamos praticar? Vamos! Então estarei orando sempre para que Meshusama atue cada vez mais dentro de todos os senhores para que consigam preparar o presente para Kiosho Sama. Muito obrigado e boa missão a todos. Aplausos 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 Aplausos